Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais dois relatos de Vitória. Então, pra não enrolar muito, o primeiro relato que eu vou ler hoje é da Helena Maria Simons de Freitas. E ela me escreveu o seguinte. Oi Fabi, me chamo Helena, tudo bem? Te sigo no canal há algum tempo já e vejo todos os vídeos sobre budismo. Sou budista há um ano e dois meses e me identifiquei muito com você. Me mudei recentemente para Resende. Eu morava em Teresópolis, onde conheci o budismo através de uma tia distante em um momento muito difícil da minha vida. Tinha me separado havia dois meses apenas e estava buscando algo de positivo em minha vida. E quando encontrei o budismo, me converti em uma semana. Temos isso em comum. Quero te contar um pouco da minha história para entender como o budismo chegou pra mim como salvação na minha vida. No sentido de ter algo positivo, de possibilidade de transformação do meu karma. Lá vai. Minha mãe engravidou de mim numa pausa de radioterapia. Ela tinha câncer há cinco anos, quando descobriu, e ele já tinha feito metástase. Pra quem não sabe, metástase é quando o câncer se espalha pra outros órgãos. E ela decidiu levar a gravidez adiante, mesmo sabendo que abreviaria seus dias. Eu nasci de sete meses com 1,7 kg por uma cesárea marcada devido à situação de saúde da minha mãe. E ela faleceu um mês e 20 dias depois. Fui criada pelos meus avós maternos. Perdi meu avô com 9 anos e minha avó com 21. Meu pai nunca foi presente pra mim e para meus irmãos. E faleceu agora recentemente, dia 10 de maio de 2017. Depois que minha avó faleceu, passei por inúmeras situações financeiras e de saúde. Sempre lutando sozinha. Aos 26 anos, conheci o Leandro e me casei. Achei que tivesse encontrado alguém que cuidaria de mim e que ficaria com ele pra minha vida inteira. Que construiríamos uma vida, uma família, um lar. Em 2015, financiamos uma casa. Batalhamos muito e depois de quatro meses que havíamos mudado, nos separamos. Foi uma situação muito dolorosa. Pois além de me separar do homem que eu amava, eu perdi a família que eu tinha. Pois na cidade que eu morava, não tinha familiares. Então foi bem complicado. Me senti muito só. Além disso, eu era cardecista e minha separação ocorreu devido a presidente do centro ter falado várias coisas horríveis ao meu respeito. Alegando que eu era manipuladora, psicopata, que eu iria matar o meu marido. Como se tudo isso ela tivesse visto com os guias. E ele acreditou em absolutamente tudo. Me acusou até de não amá-lo. Enfim, a bagunça na minha cabeça e tudo aquilo que eu vivi, eu não conseguia me enxergar de tanta coisa que foi falado. Eu quase enlouqueci. O homem que ficou quatro anos e meio comigo, acreditou numa pessoa que tinha acabado de conhecer e simplesmente esquecido tudo que vivemos, tudo que construímos, quem eu era, duvidado até do meu amor. Enfim, foi muito difícil. Dali por diante, eu decidi que não queria mais aquela religião pra minha vida. Então, no primeiro convite que tive de ir no budismo conhecer algo novo, eu fui. Minha história é tão doida que parece até mentira ou alucinação. Mas foi realidade. Meu karma, como pode ver, é um pouquinho pesado. Então, quando eu conheci o budismo e vi que poderia orar daimoko e mudar as circunstâncias da minha vida, eu fiquei completamente apaixonada por tudo e me joguei de cabeça. Aqui em Resende, assim que cheguei, já encontrei um bloco. Pois uma veterana me indicou um budista daqui e ele me levou para o bloco que estou hoje, bloco Resende. Aproveitando, um beijo para o bloco Resende. Estou cada dia mais amando o budismo e todas as pessoas da família Soka. Ainda estou no início do estudo, afinal, um ano de budismo não é nada. Mas já concretizei três chakubucos e uso muito de seus vídeos para explicar sobre budismo para os novos chakubucos. Gosto muito do jeito que você explica os temas, tanto os que não têm nenhum conhecimento, quanto os que já são budistas. Sempre acrescenta muito. Gratidão por somar em minha vida e de tantas pessoas. Já realizei três caminhos de kamakura, pois tenho muito o que transformar. Estou numa luta muito grande para transformar uma situação financeira e profissional, pois trabalho com marketing multinível e acabei de me mudar. Então, as coisas complicaram um pouco. Vim morar perto dos meus irmãos, de minha família. Mas ainda não tenho amigos. Agora que estou começando a conhecer as pessoas do bloco, estou gostando muito. Continuem com esses vídeos. Eles auxiliam muito na propagação do Cossin Rufo. E os relatos nos dão incentivos muito grandes. Gratidão. Observação. Desculpa, se inscrevi muito. Gosto bastante de falar. Um abraço. Na minha hora em que eu, Helena Freitas. Nossa, Helena, que situação. Uma separação nunca é uma coisa fácil, né? Como eu já mencionei aqui, eu não era casada no papel, mas eu cheguei a morar com uma outra pessoa. E qualquer separação, assim, é muito complicado. Porque sempre que a gente se muda para morar com uma outra pessoa, a gente vai cheio de expectativa. A gente vai sempre com aquele pensamento de que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso e que tudo vai dar certo. Mas, às vezes, as coisas não acontecem assim. Com a prática, eu fui vendo que, mesmo que, às vezes, a gente queira muito uma coisa, e essa coisa, às vezes, não acontece da forma que a gente gostaria, lá na frente, depois de várias coisas, de acordo com a nossa revolução humana, a gente consegue olhar para trás e conseguir perceber que aquele ponto fora da curva, aquela coisa que não deu certo, não deu certo por um motivo muito maior. No meu caso, eu fiquei bastante apegada, assim, lógico, anos de relacionamento, mas se não tivesse sido essa separação, eu não teria tido a oportunidade de conhecer o meu namorado. Então, de repente, eu podia ainda estar numa relação que não servia mais. Mas é muito legal, agora você tem a chance de fazer uma nova luta, de auxiliar, de conhecer novas pessoas na sua cidade, de auxiliar as pessoas a crescerem junto. E eu tenho certeza que você, como uma pessoa de grande valor, tem muito a oferecer. Então, Bloco Resende, com certeza, tem bastante a ganhar e é uma troca, né? E o segundo relato de hoje é da Lúcia Silva e ela me escreveu assim. Fabi, tudo bem? Sempre assisto você no YouTube. Gosto muito como você propaga o budismo. Parabéns! Fabi, eu pratico o budismo há 16 anos. Já tive muitos altos e baixos, mas o budismo é transformação. Tenho 57 anos. Cuido com amor e carinho de dois irmãos deficientes mentais, um de 64 anos e o outro 55. O mais velho nasceu com deficiência e o outro sofreu um acidente de moto. Teve traumatismo crânio encefálico e com sequela. Mas o budismo renova as minhas forças e na minha casa só eu pratico. Mas já recebi inúmeros benefícios. Mas um detalhe aconteceu em 2013, que quase eu devolvi o gorronzo. Eu tenho uma filha e ela é casada. Ela e o meu genro tem outra religião e eles não moravam comigo. E na época eu trabalhava o dia inteiro fora. A minha neta tinha 6 anos. O oratório estava fechado. E no alto, mesmo assim, ela subiu na escada, tirou o pergaminho e rabiscou todinho. Quando vi aquilo, fiquei triste demais. Me reuni com minha filha e com meu genro e falei sério com os dois. Que respeito é bom e respeito com a crença religiosa é melhor ainda. E as dirigentes me ajudaram muito. Sei dizer pra você que vou receber uma reconcessão de gorronzo. Estou muito feliz e renovei a minha decisão. Aconteça o que acontecer, a felicidade absoluta é praticar de coração a coração o verdadeiro budismo. Beijos, querida Fabi. Sou da Comunidade Aeroporto. Eu sou da RM Aeroporto também. Então, Lúcia Silva, eu acho que... Eu não sei agora de nome se a gente se conhece. Mas, muito provavelmente, em algum momento a gente vai se trombar no Cecessu. Então, nossa, a hora que eu li a parte que a sua netinha rabiscou seu gorronzo... Gente, doeu no coração. Pra quem não recebeu o gorronzo ainda, o gorronzo é como se fosse o nosso coração, a nossa alma ali, impresso em papel. Então, a gente cuida do nosso gorronzo com o maior amor e carinho. E, realmente, dele destruído deve... Nossa, deve mexer muito com os nervos. Eu acho que eu não ia saber lidar com isso muito, não. Eu vou ser sincera, assim, eu, por muito tempo, fico com um pouco de receio, porque ninguém na minha família, ninguém, tirando o pessoal do budismo que eu conheço, sabe o que é um gorronzo. Então, quando eu não tô em casa, minha mãe recebe visita, eu tenho um pouco de medo de imaginar que pessoas estranhas vão abrir sem eu estar lá e pôr a mão. Eu fico com um pouco de receio. Teve uma vez até que eu fui viajar e aí eu coloquei uma fita adesiva num cantinho, assim, que eu falei assim, bom, se eu voltar de viagem e essa fita estiver descolada, é porque alguém tentou abrir meu oratório. E, de fato, aconteceu. E, não sei, eu prefiro não imaginar, mas é muito complicado. Eu deixo até uma... avisado pra minha mãe, deixo até uma tarjinha lá pra não abrir. Porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer com ele. Mas, nossa, nossa, Lúcia, que luta, hein? Você responsável pelos seus irmãos, com certeza, não deve ser fácil. Até porque você também já não... já tem 57 anos. Acredito que deva ser difícil pra você conseguir auxiliar os seus irmãos nas necessidades deles. Eu não sei se você tem ajuda ou não, mas, com certeza, é uma revolução humana, assim, é uma luta. e que bom que você consegue se manter firme e forte. Eu espero que você continue firme na sua prática e que isso sirva de incentivo pras outras pessoas ao seu redor e que elas consigam ver a sua transformação e se inspirar nisso. Então, gente, muito obrigado pelos relatos. Se você aí também quer me enviar o seu relato, é só você me enviar pro afabipurem.com Vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Vocês também podem me seguir nas redes sociais. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.